A minha amiga Grazella Domini me enviou um poema lindo do poeta português José Luiz Nunes Martins. Obrigado, Grazella. Um beijão nesse coração. O poema é Amar é arriscar tudo, que eu vou tentar ler aqui pra gente. O amor é algo extraordinário e muito raro. Ao contrário do que se pensa, não é universal, não está ao alcance de todos. Muito poucos o mantêm aqui. Chama-se amor muita coisa, desde todos os seus fingimentos até ao seu contrário, o egoísmo. A banalidade do gosto de ti porque gostas de mim é uma aberração intelectual. Em um sentimento mesquinho. Negócio estranho de computabilidade organizada. Amar, na verdade, amar, é algo que poucos aguentam. Prefere-se mudar o conceito de amor. A trocar voltas à vida quando esta parece tão confortável. Amar, amar, é dar a vida a um outro, a sua, a única. Arriscar tudo, tudo. A magnífica beleza do amor reside na total ausência de planos de contingência. Quando se ama, entrega-se a vida toda. Ah, desprotegido. Correndo tremendo o risco de ficar completamente só. Assumindo-se com coragem e dando um passo adiante. Por isso, a morte pode estar um pouco diante do amor, quase nada. Amar-se por cima da morte, porque o fim não é um momento em que todas as coisas se separam, mas o ponto em que se acaba. Não é por respirar que estamos vivos, mas é por não amar que estamos mortos. De pouco vale viver uma vida inteira se não sentirmos que o mais valioso que temos, o que somos, não é para nós, serve precisamente para oferecermos. Sim, sem porquê, nem pra quê. Sim, de mãos abertas. Sim, porque, além de tudo, o que existe, há um mundo onde vive para sempre todos os que ousaram amar. Aí eu acrescento, quando amo o amor de verdade, esse amar jamais será a odiar. Amar, ama-se os momentos, mesmo que com o tempo, não se reconheça mais o sentimento, mas o amor sempre terá sido vivido. Amor é para sempre. Um grande beijo e amar é a solução. Obrigado, Grazi. Beijos. E vamos amar.